O que que ele ta fazendo velho? Eu queria muito que tivesse saindo coca e ele tivesse molhado Mano o seu irmão ta tentando tomar coca pela coroa velho Tipo a coroa ta assim nele ta tentando passar coca por dentro do papel pra chegar na boca O que você mora? WTF? Eu queria muito que tivesse saindo coca e ele tivesse molhado É mais que isso Oh vai te dou 50 centavos se você fizer isso de novo Pô não vai fazer não Sério? Porque ele aprende pro irmão mais velho Ah meu irmão ainda não chegou no nível de inteligente Sete Oh eu ainda lembro do dia que o Aizo pôs a mão na minha cara e disse Não sei se não É sério Ele ta caindo Que isso? Ah ta Mano eu lembro quando eu fui falar em inglês com esse Eu lembro quando eu fui falar em inglês com esse É lembro quando eu fui falar em inglês com esse Olha ele Olha isso foi um dano Nossa velho fiquei tão desolado Primeira vez em uma... Olha esse buraco Olha esse buraco Olha esse buraco Olha esse buraco Dá pra você fazer o que? Eca 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 Quanto você tá? Quanto você tá? Kernley Kernley Caralho R$17,57 Tá inteirando nada Eu acho que você filmou o fúdio Hã? Você filmou o fúdio que eu fiz Você film... eu filmei? Eu filmei? Eu andava olhando Tava olhando pra câmera do Rafa A minha câmera? A câmera do Lucas Que tava te filmando Ah eu acho que assim fica melhor Olha isso Pô tipo minha irmã ficou pior Eu sei eu tava bem Eu sei E agora vocês vão ficar com a tela final E eu vou ficar cantando até chegar o momento Espero que gostem Deixa um like, compartilha e assiste os outros vídeos que estão aparecendo aí E aí Vai me deixar muito feliz Adeus